Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus! Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo deixando seu dedão no like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, então me ajuda muito então não vale assistir o vídeo antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, combinado? Vou deixar meu Instagram passando aqui na tela pra caso se você não me segue, me siga lá que eu sempre estou por lá, tá bom? E bora lá pra mais um vídeo! Bom, meus amores, estou aqui na garagem de casa, tá vazia hoje. Tá lá bom pra dar uma limpeza aqui, gente, olha porque tá vazia e é muito difícil encontrar ela vazia assim, mas eu estou de saída. Vou lá na casa da minha cunhada que eu vou fazer as minhas unhas, olha como é que elas estão. Vou mostrar o antes pra vocês que tá muito feio tá tudo comido, porque sim, gente, quando eu estou nervosa eu como unha. Quem nunca, né? E aí, gente, ela vai fazer as minhas unhas de gel. Vou colocar minhas unhas de gel hoje. E só lembrei de dar a introdução nesse vídeo agora que eu estou descendo a escada, então já estou aqui armada, ó. Peguei aqui um guarda-chuva, gente, porque tá com a cara de que vai chover. E o meu guarda-chuva pequenininho quebrou, então eu tive que pegar esse guarda-chuva grandão aqui. E tô indo lá, gente. Não é muito longe daqui. Dá pra pegar ônibus e dá pra ir a pé também. A pé é uns 10 minutinhos, porque não é longe. E eu vou gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Então bora lá! Tchau! 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 Dores, acabei de chegar em casa, gente. Por isso que eu tô com essa cara aqui desmontando. Estou suando, porque eu passei no mercado pra comprar algumas coisinhas pra fazer a ceia de Natal. Vamos fazer esse ano lá na casa da minha cunhada. A gente vai fazer uma ceia bem simples, só pra gente mesmo, que é umas 5, 6 pessoas. Então vai ser uma coisa bem simples. E aí eu já passei ali no mercado pra comprar algumas coisinhas. E amanhã de manhã também vamos lá no açaí pra comprar mais algumas coisas pra gente poder fazer. Tá bom? Fiz a minha unha. Olha que linda, gente. Como vocês viram aí, mostrei algumas partezinhas. Minha cunhada filmou. Vou virar a câmera pra ficar melhor pra vocês. Ficou assim. Eu simplesmente amei. Ficou linda, gente. Olha. O que vocês acharam? Gente, eu ia fazer... Eu ia pintar ela de branquinho. Só que de última hora eu decidi pintar de amarelo, gente. E eu não me arrependi. Achei muito linda. E ela colocou essa joia aqui, ó. E ela fez naquele estilo bailarina, sabe? Então eu simplesmente amei. Já tinha bastante tempo que eu não colocava unha. Essa daqui, gente, eu ia fazer de gel. Só que a minha unha de baixo, ela tava muito curta. Porque eu comi até o toco, gente. Comi de nervoso. E aí ela pegou e falou, pra mim, assim, ó. A de gel não vai ficar legal. Não vai segurar porque a sua unha de baixo tá muito curta. Então é melhor a gente fazer a de fibra de vidro. Porque a de fibra de vidro, ela pega até aqui. E ela é mais resistente. Segura mais. É mais indicado pra unha curta. Então eu fiz a de fibra de vidro. E ficou assim, gente. O resultado eu simplesmente amei. Deixa aqui nos comentários pra eu saber se vocês gostaram. E ficou assim, gente. Eu simplesmente amei. Bom, meus amores, eu não ia nem gravar esse vídeo pra vocês. Mas eu estou muito emocionada. Porque o Ângelo tá lá atrás. Dá oi, irmão. Tá aparecendo você. Gente, eu tô muito emocionada. Porque já tem, acho que, cinco meses. Que eu não passo nada no meu cabelo, gente. E eu tô passada. Quem me acompanha sabe que já há bastante tempo. Eu sempre fui de usar chapinha, secador. E aí, como eu descobri o meu problema da alopécia. Eu tive que parar totalmente com todas as químicas. E até mesmo com chapinha, gente. Por muito tempo eu usei chapinha. Por muitos anos. Sempre chapinha. Então a chapinha acabou tirando o brilho do meu cabelo. Acabou deixando mais fraco. E então a dermatologista falou pra eu parar de passar. E aí, gente. Como hoje é véspera do Natal. Hoje é dia 24 de dezembro. Eu resolvi passar, gente. Não sei se eu estou fazendo certo. Porque não era pra mim passar. Só que é só uma exceção, gente. É um dia só. Então eu vou passar só hoje, dia 24. E só na virada do ano. Pra eu poder ficar um pouco diferente. Me sentir um pouco melhor. Então, já comecei a passar aqui, gente. Já vi muita diferença. O meu cabelo. Olha como que ele está brilhando. Ele não tinha esse brilho mais. Ele estava totalmente opaco. Logo no início. Quando eu parei de passar a chapinha. Ou quando eu passava. Ele não tinha mais brilho, gente. Não tinha mais brilho. E ele está enorme. Olha isso. Gente, vocês não tem noção de como eu estou passada. Estou realmente passada. E aí, ó. Ele está assim. Comecei a passar agora, gente. Aqui atrás está cacheado ainda, ó. E eu estou falando bem a verdade pra vocês. Eu estou amando ele assim, cacheadinho. Como eu fiquei bastante tempo sem passar a chapinha. Os cachos, eles foram voltando. E eu estou amando os cachinhos. Só que hoje eu abri uma exceção. Até pra eu poder também me sentir um pouquinho melhor, né, gente. E é isso. Vou passar aqui. E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês. E no final eu vou mostrar pra vocês o resultado, tá? Gente, pra quem tem esse problema de alopecia. Eu não indico fazer isso. Mas é só uma exceção mesmo. Porque é virada de Natal. E eu quero me sentir bem comigo. Com o meu cabelo. Então eu vou fazer um make se arrume comigo aqui. E vou gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Então, bora lá. Gente, olha isso. Passei já esse lado. E agora eu vou passar esse lado. Ó, esse lado tá todo cacheadinho, ó. E esse lado todo liso. Ó o tamanho já. Já deu uma esticada, né, gente. Meninas, não me crucifiquem, tá? Eu sei que não pode passar. Eu tô fazendo tratamento. Mas é só hoje. Amanhã já não passo mais. E aí vou lavar, deixar voltar ao normal. E só no ano novo também. Só pra eu me sentir um pouquinho melhor. Tirar um pouquinho essa cara de derrota. Porque eu era tão acostumada, né, gente. Passar chapinha, secador, essas coisas. Mas é uma coisa que é pro nosso bem, né? Então é isso. Vou terminar de passar aqui do outro lado. E aí eu já volto com ele totalmente liso pra mostrar pra vocês. E aí eu já volto com ele. E aí eu já volto com ele. E aí eu já volto com ele. E aí eu vou mostrar. E aí eu vou mostrar. E aí eu vou mostrar. Tchau. 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 Bom, meus amores, vou mostrar pra vocês então o meu look. Como vocês viram, a minha maquiagem ficou assim, ó. Eu achei que ficou bem bonita. Simplesmente amei. Aí coloquei esse batom aqui rosinha. E aí de roupa eu coloquei essa blusinha aqui, que é uma blusinha que eu já tinha, não é blusa nova, tá? E essa saia, gente, é uma sainha que eu peguei pra vender. E aí como eu gostei, eu medi e gostei. E aí eu fiquei com ela. Eu vou virar pra vocês verem melhor, tá bom? Então essa é a blusinha. Ela é caidinha assim, ó, no ombro. Meu cabelo, gente, eu passei a chapinha só aquela hora. Não passei mais. Tá? Não vou ficar passando toda hora, só pra deixar mais ou menos assim liso. E aí a saia é essa daqui, ó. E pra calçar, gente, eu tô pensando ainda o que eu coloco. Ainda não me decidi, mas aí eu vejo que eu vou colocar. E aí eu mostro pra vocês, tá bom? Aí a saia é assim, ó. Eu tô de short, gente, pro baixo, ó. E a saia é assim, ó. E ficou assim meu look. O Ângelo tá lá atrás. Ficou assim meu look. E a maquiagem, como vocês viram, ficou assim. Faltam exatamente um minuto. Fala meia-noite. Happy New Year's. Happy New Year's. Tchau, na boa. É de cera. Amelhau. Opa. É de cera. Bom, meus amores. Hoje já é outro dia. Tô com essa cara de sono. Já almoçamos também. Estou aqui na casa da minha sogra. Vim almoçar aqui, mas o Ângelo. E meu cabelo tá assim, gente. Desde ontem. Não passei mais nada nele. Tô com essa cara de sono que a gente foi sair da casa da minha cunhada. Já era quase três horas da manhã. Acho que já era três horas da manhã. E aí eu não gravei muito lá. Gravei só um pouquinho, algumas partezinhas aí. Que eu deixei nesse último vídeo. Mas foi muito bom. A gente se divertiu bastante. E o mais importante do Natal, gente, é lembrar do nascimento de Jesus. Lembrar do nosso Salvador que veio ao mundo pra nos salvar. Pra nos dar uma oportunidade de viver em comunhão com Cristo. Então a gente não pode esquecer o verdadeiro significado do Natal. Que é o nascimento do nosso eterno Salvador. E aí eu quis gravar um pouquinho do dia que eu fui fazer minha unha. Eu me arrumando pro Natal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não vá embora antes sem deixar sua curtidinha aqui pra ajudar. Sua curtidinha ajuda muito na divulgação do canal. Meu Instagram, vou deixar passando aqui na tela. Pra caso, se vocês não me seguem, me sigam lá. E eu quero desejar pra vocês um feliz Natal. Um próspero ano novo. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Realizando os seus sonhos, desejos dos nossos corações. E é isso, meus amores. Então, um beijo enorme. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.